E para seguir repercutindo a situação lá nos Estados Unidos, com essas manifestações importantes, especialmente do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Queria que você começasse falando especificamente deste movimento feito por políticos democratas na tentativa de proteger a imagem de Joe Biden, que segue até o fim do ano como presidente dos Estados Unidos, mas também de proteger o legado do governo democrata nestes últimos três anos e meio lá nos Estados Unidos. Bem-vindo, professor. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui à CNN. De fato, o Partido Democrata agora tem um grande desafio, é um desafio duplo, eu diria. Primeiro, decidir qual será o candidato ou a candidata à presidência nas eleições que ocorrerão daqui a poucos meses, no mês de novembro. O segundo desafio é, como você acabou de mencionar, manter este legado democrata e a governabilidade do presidente Biden pelos exatos próximos seis meses. Biden ainda tem seis meses de governo, na qual nós não sabemos como será a sua agenda, porque agora ele não tem, hipoteticamente, mais nenhum compromisso em manter uma agenda de governo respaldada por uma tentativa de reeleição. Então, Biden agora tem apenas a responsabilidade de governar e aí pode trazer as suas pautas mais progressistas, pautas que estavam, digamos assim, engavetadas em virtude da própria corrida eleitoral. O que eu vejo nas declarações que nós acabamos de ler e ouvir aqui do ex-presidente Barack Obama, da ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e também de outras lideranças como a família Clinton, enfim, é de que o Partido Democrata está, em certa medida, dividido com relação a quem colocar no lugar de Biden, porque também é um desafio. Se for essa candidatura aparentemente natural da vice-presidente Kamala Harris, dá um indicativo principalmente para a oposição, tanto interna como republicana, de que será um governo de continuidade do governo Biden. Se adotar um outro candidato, o tempo é o principal adversário, porque a Convenção Democrata acontecerá daqui a um mês e nós temos uma série de nomes que poderiam ser alternativa à Kamala Harris. Tradicionalmente, os dois nomes, governador da Califórnia, Gavin Newsom, a governadora do Michigan, também são outros dois nomes, e outros dois nomes que têm despontado, como governador do Kentucky, o governador da Pennsylvania, que são dois estados muito importantes, chamados de swing states, estados que podem se alternar entre republicanos e democratas, e que têm um apelo, sobretudo, entre o eleitorado, que está mais à oposição hoje de Joe Biden e também da própria Kamala Harris. Professor, queria que você se aprofundasse justamente neste assunto da decisão, a partir de agora, do Partido Democrata. Você citou, por exemplo, algumas possibilidades, a CNN Internacional listava nomes que poderiam ser vice da Kamala Harris. Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, político-democrata. Roy Cooper, da Carolina do Norte, que é visto como um estado pêndulo, um estado que, neste momento, ainda não tem uma decisão concreta se vai votar com os republicanos ou com os democratas. Mas, o que vai ser decisivo a partir de agora? O que vai ser importante e ponderado pelos democratas para a escolha, tanto da candidata ou candidato para a disputa da presidência, como da vice-presidência em novembro deste ano, professor? Eu acredito que são três pontos principais, Pedro. E agregaria ainda a essa lista o governador do Kentucky também, Andy Beshear, que vem aparecendo aí como outra possibilidade de ser tanto candidato a presidente como vice. Mas, vamos à resposta, os três pontos principais. Primeiro, um certo componente relacionado às pesquisas internas do Partido Democrata, ou seja, indicadores de rejeição e aprovação, tanto a Kamala Harris como estes outros nomes, porque não adianta ter um candidato que esteja rejeitado, inclusive, internamente no próprio partido. E isso, os grandes nomes do partido, como a gente sabe, Barack Obama, Nancy Pelosi, deixam muito claro nas suas declarações. Eles não endorsam imediatamente Kamala Harris, porque sabem que ela tem uma rejeição muito grande. Um segundo ponto, acredito que é um aspecto demográfico ou sócio-demográfico, ou seja, escolher um candidato que tenha apelo popular e tenha também, sobretudo, interesse, intenções de voto em todos os 50 estados dos Estados Unidos, não apenas nos estados governados por democratas, como a Califórnia, como o Kentucky, a Peça-Iuvânia, mas também em outros estados que são importantes, não necessariamente governados por democratas, mas que podem servir como swing states. Michigan é o exemplo. E eu acredito que um terceiro ponto, que acho que ele é um pouco mais subjetivo, é escolher um candidato que não necessariamente seja representado como uma continuidade do governo Biden. A gente acabou de ver, inclusive, a outra entrevista do Trevisan, meu colega aqui na SPM, sobre alguns aspectos que preocupam os democratas, essa ideia de uma continuidade de uma agenda governamental Biden, que não necessariamente foi a melhor para a população, para o bolso dos eleitores americanos, para o bolso da classe média norte-americana. Então, são esses três componentes principais que, aí, Pedro, é muito difícil de chegar a um denominador comum, porque sempre um candidato ou outro pesará mais para um desses indicadores. Neste momento, eu acredito que, sim, Kamala Harris se apresenta como uma alternativa quase natural, digamos assim, mas é importante considerar esses governadores de estados que são muito representativos nestas questões de mudança de voto, de questões sociodemográficas, de ter um certo descolamento, digamos assim, da administração Biden, que é justamente Kentucky, Pennsylvania, Califórnia e Michigan. Acho que a gente tem que ter muita atenção para esses quatro estados aí nos próximos dias, melhor dizendo, na próxima semana, porque muito provavelmente virá de lá ou o candidato ou o candidato a vice-presidente aí pelos democratas, cuja convenção vai ser no próximo mês. Tá certo, professor. Muito obrigado, viu? Conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel. Certamente, professor, você será acionado nas próximas horas e nos próximos dias. porque ainda tem muita coisa para ser repercutida lá das eleições nos Estados Unidos. Até mais, viu? Até mais, muito obrigado. E aí Obrigado.